Mano, se esse cara fuder a gente, maluco, eu vou fuder ele, eu tô putão, cheio de ódio, na moral, na moral, na moral, não gostei do que esse cara fez não, mãe, você é um filha da mãe, pra quem não viu a corridinha do rickzão, você vai postar, rickzão? Vou, lógico, pra mim tem que postar, ué. Rickzão tá uma NC, mano, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu sou bichão, eu falei que era offload, caralho. Não, mas é offload, pra mim é quadriciclo, mano. Ah, quadriciclo, pô, quadriciclo é offload, isso é burro, cara, que loucura. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais, o vídeo que eu falo com vocês é o Igor, é aqui, com o rickzão, fala rickzão. Nessa merda desse GTA, moleque. Cheguei com o meu travesti aqui, vou mintar. Cadê? Tu tá do meu lado, não? Cadê você? Horrores. Estou aqui atrás de você. Ai, que delícia, cara. Ai, consegui dar nítro, vambora, vambora, vambora. Patei no pé. Eita, porra, passei direto aqui do negócio. Ah, tu já fez? Bosta, maluco, bosta, então tu tá treinado. Eu apostei 10 conto em mim, ferrou. Mano, esse cara tá me fudendo aqui. Mano do céu, fudeu. Não, tá fudendo todo mundo. O Mr. Davi me amassou, não sei como. Eu não sei, eu não sei pilotar essa bosta desse quadriciclo. Demônio, sai, demônio. Nem eu. Olha lá, eu tô inclinado. Ai, caralho, ai, caralho. Ai, o rickzão tá bugando. O rickzão tava bugando aqui, viado. Caralho, o rickzão tava muito engraçado, mas você não tem noção, viado. Ai, meu Deus. Eu tô bugado, nego, eu tô bugado. Que dor de barriga, viado. Ai, meu Deus do céu. Merda. Eu bato de tudo, eu não consigo virar, não, mano. Isso aqui é ruim, mano. É, já vi que a coisa é antiga, mano. É antiga? Eu nunca vi. Eita, porra, já vi que é difícil. Ah, bugado, bugado. Eu ia fazer de frio. Eita, cuzão. Eita, nossa, mano. Já vi que fudeu. Eu botei duas voltas nessa cagaça. Olha o cuzão aqui. Ah, vai tomar no teu cu, cuzão. Qual que é, o Lucas? Não sei, não sei quem é não, mas é um cuzão, esse cuzão. Cuzão do cuzão. Pau no cu. Mano, os caras tá tudo indo e eu tô ficando. Sai, 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 sai de trás, sai de trás. Nossa, velho. Como é que eu me matei aqui? Peguei. Chupa, lindo. Foi? Foi, mas morri. Ah. Tô em segundo. Tô em segundeira, viado. É, louco, mano. Esse pergão é quase automático. Nossa, velho, é muito ruim, velho. Nossa, é muito mal feito. É automático, né, não? Não, é quase automático, que eu tô falando. Ele não é automático. Ele era o Lucas. Pode o Lucas aí, igual. Eu fudi ele, agora você pode ir, ele é agora. Ele tá aí primeiro? Tá aí primeiro. Tá bom, ele tá aí primeiro. Tá bom. Vou fuder com ele, mano. Vou acabar com a vida dele. Pode o batalhão. Isso aí. Pode o batalhão. Dá uma de riquizão, vou batir. Mas se eu achar ele aqui no meio desse tanto de gente aqui, né? Não, não, não. Olha ele aqui. Ele chegou. Ele tá uma volta à minha frente. Eita, porra. Mas agora é difícil você achar ele. Já não monta. Eu tô conseguindo, hein. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Segura ele aí, segura ele aí. Ai, tá difícil, viado. Nossa, até cuspi aqui no microfone, viado. Ai, tu tem que ver a babona que saiu da minha boca aqui agora. Caramba, que cuzão, mano. Na moral, esse Lucas. Eu não tô nem achando ele aqui mais. Ele deve ter passado essa bosta. Nossa, velho, mas é muito... Nossa, eu tô trepando o negócio aqui. Ai, não, não, não. Não spalma, não, não. Gosto que eu spalnei, viado. Vai tomar Nutel Toba, ô Juni. Ih, miserável. Eu não sei se é o Juni que me amassou. Não, ele não passou, não. Ele não passou, não. Cara, minha internet só é boa pra jogar GTA. A Rainbow Six me fode, não sei porquê. Eu tô trepando a Nutel Toba, mano. Mano, ninguém passou ainda. Só vocês. Ó, o Lucas entrou em primeiro. Ferrou, ele passou. Demônio tropical. Ele não tá aí primeiro, não. Eu tô maluco. Não! Ai, caralho, Henriquezão. Puta que pariu. Vai tomar um Toba. Pô, vai tomar um Toba. Por que eu coloquei duas voltas nessa porra? Eu sou burro também, né? Eu também passei, chocou. Tem que ficar rodando aqui igual o maluco? Opa, terceiro. Não, você tem óleo check-point lá em cima. Ó, eu peguei já. Eu peguei o check-point. Mas onde é que eu tenho que ir agora? Eu fiquei rodando o bagulho aqui igual o doido aqui. Sai, demônio. Ah, tem que cair. Que bosta. Eu tô em quinto, maluco. Olha pra você ver a merda. Eu tô em terceiro. Eu tô em segundo. Sai. 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 Arrombado. Fudiu o cara, Igor. Fudiu o cara. É tu aqui na minha frente? Queria ser tu. Fudiu o cara. Não, 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 não. Tô aqui na disputa acirrada com o cara. Tu tá com a capacete azul? Eu tô atrás de você aqui. Eu tô atrás de você. O cara é de vermelho, não é? Pode ir. Pode ir. Eu tô tentando acompanhar vocês, cara. Mas vocês estão longe. Aí, bate nele. Vai, bate nele. Sai. Vai. Vai. Vai, eu tô chegando. 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 Fizerável. Que fila da mãe. Olha lá, batei palmingão maluco agora. Que mudeira. Ai, bosta. Nossa, que desmulta acirrada, mano. Eu vi aqui, mano. Eu tava atrás de vocês aqui, como maluco aqui. Tava aí o cara aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. O cara tentou me fuder, mas eu fui antifudidor. Eu vou continuar aqui. E o Rickzão gravou a tela dele. O que quiser ver lá, tá lá. O link tá na descrição da gente. Nossa, eu bati tanta palma, mano. Que eu tô até sem fôlego. Ai, que bosta, viado. Eu morri. Pô, vou tomar NC, mano. Eu te dei NC e você me deu agora. É a vingança, né? É, né? Eu tava de cofinha só por isso. É, é verdade, né? Isso é o bichão mesmo. Não, não, não cai, não. Ai, ai, ó. Ó, viado. Eu não vou ver o Igor. Ai, ai, eu caí aqui em cima. Eu vou roubar, foda-se. Eu vou roubar. Vou dar um jeito de subir isso aqui. Vou dar um jeito de subir isso aqui, mano. Vou emburcetar de subir essa porra aqui. Não quero nem saber. Tchau. Vai, quadro e ciclo. Pina, caralho. Eita, não vai subir nem a pau. Não vai subir nem a pau, maluco. Eu quero ver quem é o demônio que criou essa merda, essa coisa. Já caí pra oitavo, maluco. Caí pra você ver. Olha o pre... Ah! Meu pretinho, ó o pretinho. Eu falei o prejuízo. O prejuízo que o cara entrou na minha frente aqui. Miserável. Vai, vou fechar em Deus. Fé em Deus, fé em Deus. Foi, foi, foi o cacete. Merda, eu odeio quando morre assim. Caiu todo torto. Todo tortinho. Ah, mano, na moral, agora eu vou fazer até cara de macho aqui agora. Meu cu. Sou viado. Vou fazer cara de viado, que agora eu passo. Só se for. Põe a máscara do Rikizão, né, então. Vou botar a máscara do cavalinho, ó. Olha a máscara do cavalinho na minha cara. Olha isso. Ih, Rikizão, essa máscara não dá certo, não. Dá, não. Ai, que bosta. Deixa eu me concentrar aqui que agora vai. Calma aí, calma aí. Vai pra cima. Menino! Menino! Ai, Rikizão. Você fez a primeira volta já, Igor? Ah, ele sim, caralho. Eu não acredito, viado. Ih, rapaz. Rapaz, o vídeo não é mais aqui. Cala a boca, eu ganhei de primeiro lugar. Agora, pô. Não adianta nem fazer isso aqui, mano. É só vitória. Puta que pariu. Eu vou tomar no Otobo. Não vou ganhar a N.C. não. Vou sair. Tchau pra vocês. Tá caído. Você é... Mal perdedor. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vai que favorito, se você gostou. Se inscreve no canal se você é novo. O canal do Rikizão tá na descrição. Aí. Chupa Lilica. É nóis. Meu ovo é seu. Lilica? Lilica. É Lilica, pô. A gente fala Lilica. Por quê? Lilica? Lembra de alguém? É Lima. É Lima, bô. É Lima. É chupa Lima. É que eu confundo as coisas. Estamos juntos? É nóis. É isso aí. É nóis.